Horas Terríveis Horas longas e penadas Cheias de dor e destem Horas longas e penadas Cheias de dor e destem Horas mortas, madrugada Na espera do meu amor Horas mortas, madrugada Na espera do meu amor Na rua não se vê nada Só os espaços da dor Na rua não se vê nada Só os espaços da dor Horas tristemente nuas Onde mora o sofrimento Horas tristemente nuas Onde mora o sofrimento Horas que apenas são tuas E não voltas que tormento Limpo os vidros da janela Minhas horas vão-se passando Minhas horas vão-se passando Onde não vês Foste com ela Minhas horas vão-me matando Onde não vês Foste com ela Minhas horas vão-me matando